Vamos falar de transformação digital? Estamos vivendo hoje a maior aceleração tecnológica de toda a história da humanidade. Conforme a tecnologia vai entrando na vida das pessoas no ritmo acelerado, as empresas precisam também se transformar digitalmente para acompanhar essa mudança. As empresas têm que estar onde o público está, e hoje o público está no digital. Tanto que hoje, uma das principais agendas de todas as organizações, não importa o tipo da empresa, o porte da empresa, a localização, uma das principais agendas é a transformação digital. E a transformação digital não é só tecnologia. Ela é tecnologia mais mentalidade adequada para a transformação. Isso envolve inclusive inovação, mentalidade de aceleração de processos, como que a gente abraça essa transformação e a mudança, gestão da mudança. E aí, existem cinco tecnologias principais, ou ondas tecnológicas principais, que estão mudando a face da Terra, o planeta, o modo como a gente vive, que é a internet das coisas, inteligência artificial, big data, nanotecnologia e robótica. Então, essas tecnologias todas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, e disponíveis para que a gente possa utilizar, independente do tamanho da empresa. Então, eu pergunto para você, como que a sua empresa está usando as tecnologias para fazer a transformação digital, acompanhar a revolução e aproveitar essa oportunidade? Transformação Digital aqui, com Marta Gabriel, no Sebrae Digital.